O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que a reoneração da gasolina será de 0,47 centavos e a reoneração do etanol será de 0,02. O ministro disse que o valor será menor, já que a Petrobras anunciou mais cedo que vai reduzir os preços de gasolina e diesel para as distribuidoras. Haddad explicou ainda que como a Petrobras reduziu a gasolina em 0,13 centavos por litro, o impacto final a ser sentido pelo consumidor será de 0,34 centavos para a gasolina. A decisão dos governos sobre a retomada dos impostos sobre a gasolina em destaque com a jornalista Denise Rotenburg. Olá, para você que assiste a Rede Vida. Olha, o presidente Lula fez de tudo para não tomar uma decisão política em relação à retomada dos impostos sobre os combustíveis. Mas acabou sendo, sim, uma decisão política. Lula, ao mesmo tempo que retomou a cobrança de impostos sobre a gasolina, não o fez num patamar como era no passado, antes do presidente Jair Bolsonaro decidir retirar essa cobrança e também acabou negociando lá com a Petrobras a possibilidade de redução no preço da gasolina. A ideia do governo aposta, do governo Lula, é a de que na bomba ali o consumidor final acabará não tendo um impacto tão forte por causa da retomada aí da cobrança dos impostos. Porém, na política, Lula pode se preparar porque a oposição vem firme para o plenário da Câmara dos Deputados a fim de dizer que, olha, o governo Lula não está aí para o bolso do consumidor. O que ele quer mesmo é dinheiro para fazer política no interior do Nordeste. É por aí que a oposição vai levar o seu discurso. E caberá à base petista, na Câmara e no Senado, dizer que essa reoneração dos combustíveis virá para que o governo tenha mais recursos para ajudar os que mais necessitam. Então, é por aí que o governo vai tentar transformar esse limão numa limonada. Se vai conseguir, o tempo dirá, porque por trás de tudo isso vem um outro vilão, que é a inflação. Vejamos como é que vai se comportar nos próximos meses. Agora, até em relação a esse quesito, o governo vai tentar dizer que fez o melhor que pôde. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que defendia a reoneração dos combustíveis, já está dizendo que Lula optou pelo ajuste fiscal e que tem, sim, responsabilidade com as contas públicas. Vejamos como será o futuro daqui para frente. Uma coisa é certa, de tédio não morreremos. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho